Galera, boa tarde, olha lá, Malu, primeira aulinha de baliza, agora a gente vai gravar ela fazendo uma baliza. Já fizemos uma de aquece, né? Uma de aquece, é. Só tem muito passo a passo, né, pra decorar e tudo. Vamos lá no passo a passo, então. Vamos. Ela já arrumou retrovisores, né? Sim. Já tá tudo pronto, então ela só vai pra baliza, então neutro, né? Neutro. Vai funcionar o carro. Nesse momento ela pisa no freio e no embreagem pra ligar o carro. Ligando o carro, seta, seta, pra direita, pra direita, que a gente vem pra direita, marcha, freio de mão, certinho. Então, ali o primeiro passo agora é fazer a aproximação, né, Malu? Uhum. Vamos lá, fazendo a aproximação do carro, dos protótipos, né? Uhum. Fechando de um a dois palmos, sou que cabe uma pessoa de lado entre o carro e os carrinhos, né? E o protótipo, tá? Sim. Se a seta desarmar nesse, nesse andar de lá aqui, tem que ligar de novo, tá? Beleza. Ficou boa a distância? Vai ficar um pouquinho mais distante, mas vamos lá. Beleza. Tinha que ter ficado um pouquinho mais perto, vamos ver como vai ficar essa baliza. Uhum. Parou? Então, olha aqui pra lá, Malu. Primeiro ponto de referência, galera, aqui ó, a maçaneta da porta de trás do corte do carrinho, ó. Sim. Feito isso, ela vai colocar o volante todo para a direita. Direita. Isso. Colocou tudo pra direita, marcha ré. Uhum. Isso. E agora ela vai vir de marcha ré, olhando no retrovisor central. Retrovisor central agora, até esconder o carrinho de trás lá. O carrinho lá de trás, o protótipo de trás, tem que sumir no vidro traseiro pra ela agora. Sumir e passar um pouquinho lá, uns dois, três dedos, porque a distância do carrinho fica mais longe, né? Sim. Sumiu. Deixa eu passar um pouquinho. E passou um pouquinho. Claro. Fundou a embreagem, inverte a direção. Todinha. Seta novamente, para a direita. Continua a marcha ré. Agora eu vou olhar aqui. Agora eu vou olhar o retrovisor da direita. Então, primeira aulinha de baliza da Malu aí. Sim. Aí a gente vai olhando aqui, ó. Uhum. Então, ó. Viu que ele vai ficar longe. Já segura um pouquinho. Aqui já deu pra ver que ela vai ficar longe. O que ela vai fazer, pessoal? Volante para a direita, ó. Todo? Dá as duas rodadas aí, tá bom. Continuando. Agora ela continua andando. Então ia ficar longe por quê? Por causa da distância que ela deixou um pouquinho mais distante que tá aí, né? De aproximação. Isso. Agora inverte pra esquerda. Isso. Arma a seta de novo. Vai desarmando. Sempre dá uma folguinha na direção, tá? Beleza. Isso. Vem andando. Agora desencosta do banco. E olha lá. O meio para-choque do carro da frente. Que a hora que enxergar a metade, vai fazer a parada. Enxerga. É. Enxerga. Volante todo para a direita. E bom. Até o final. A hora que chegar no final, você vai colocar a primeira. E vai encaixar a frente do carro. Né? Diferente de Minas aqui, que a Malu é mineira, galera. A gente pode tocar a guia de leve, tá? Não pode subir, né, Malu? Só que você pode tocar, pode ir mais para frente. Para a Gulu. Aí. A linha. Só que aqui, Malu, tá vendo lá? Uhum. Tá sobrando muito lá atrás, né? Sim. Então o carro aqui, ele ficou meio que a traseira longe. Isso tudo porque eu não aproximei direito nem isso. Vamos fazer o seguinte. Joga um pouquinho para a esquerda o volante. E coloca o carro para frente. Vamos um pouquinho. A gente vai fazer uma correção aqui dentro, pessoal. Mas porque ela está perto ali, não está tão longe. Porque a melhor alternativa quando está longe é tirar o carro e dar de novo, tá? Uhum. Então puxa o carro para frente. Aí, parou. O volante todo para a direita. Tudão. Tudão. Engata a marcha ré. E a seta. Certa. E agora vem de ré olhando aqui, ó. Para a traseira subir mais perto daqui. Aí você vai andar um pouco para a direita. Engar um pouquinho aí, tá legal, parou. Inverte o volante, tudo para a esquerda. Vamos continuar de marcha ré, tá? Beleza. Fazendo a manobra de correção aí, galera. Já aproveita, né? Uhum. E aprendemos a fazer a correção se ficar um pouquinho fora da faixa, hein? Sim. Se ficar muito fora, tem que tirar e entrar de novo. Relembrando, tá? Uhum. Ficou muito fora, a melhor opção é tirar e entrar de novo. Aqui a gente está corrigindo porque ficou fácil para ter aí, ó. Só um pouquinho. Ok. Para conferir a frente, o volante, tudo para a direita. Fundo de embreagem. Tudão. Gira rápido. A gente está corrigindo, então a gente tem que ganhar um tempo no volante. mais primeiro. Agora, na hora que você encaixar a frente, já vai estar ok, tá? Deixa ele descer até o toquezinho do meio fio. Isso. Coloca a direção reta agora. A direção reta. O pneu reto, tá? Isso. Pode finalizar aqui, tá bom? Tá, então é neutro. Freio de mão. Não desliga o carro, tá? A hora que você acionar o freio de mão, o zumbador já vai dar ok. Pode tirar o carro, então. Aí você faz a mesma coisa. Seta. Marcha. Marcha. No caso, marcha-ré, né? Marcha-ré, marcha-freio de mão. O volante vai para a direita, para abrir a frente. Vai ficar mais fácil de você sair. Seta-esquerda, isso. Agora, desencosta do banco, para você ver o meio para-choque, tá? Tá bom. O carro vem de ré, só no controle de embreagem e freio ali. Controla a embreagem e freio, tá, galera? Já vi o meio para-choque. Você viu? Aham. Ok, então parou. Beleza. Coloca o volante todo para a esquerda. Coloca a primeira marcha. E vai fazer a saída. Olha o retrovisor, se não é ninguém. Não. Em Minas tem que colocar a cabeça de lado. Às vezes até colocar para fora, né? A cabeça. A Malu que é de Minas conhece, sabe o que é? Vamos marcar aqui, olha para cá. Olha lá. Aqui. Coluna na lanterna de fora. Na hora que der na visão dela, coluna na lanterna de fora, ela para. Deu. O volante todo para a direita, fundo embreagem, toda vez que parar, tá? Tá bom. Toda vez que parar na baliza, pessoal, coloca a embreagem lá no chão, porque seu pé vai estar cansado. Aham, é, no caso, solta para a esquerda. Isso. E agora é a hora de finalizar. A Malu tem cinco minutos para fazer a baliza. O tempo dela, para de contar a hora que ela passa o carrinho aqui, olha. Vai ter uma faixa vermelha no chão. Aí ela passou, vai parar. Parou. Aqui para de contar o tempo, tá? Sim. Aí aqui pode... Aqui não precisa nem mexer nada, ou você tem que finalizar. Nossa, tem que devolver lá atrás. Não, eu falo tipo assim... Freio de mão, não se escolheu nada. Nada, beleza. Só engatar a ré. Desarmar a seta. Isso. E devolver o carro lá onde ele iniciou a baliza, tá? Uhum. Lá atrás que vai finalizar essa baliza, tá? Um pouquinho de volante para a esquerda, porque o carro está indo para cima do protótipo, né? Uhum. Isso. Daí desviou. Já põe a base reta de novo. E daí reto. Aqui pode olhar para trás? Pode olhar para trás também, não tem problema. Uhum. Aí alinha de novo e vem. Ela tem que vir até passar esse carro aqui, ó. Uhum. Passou o protótipo, enxergou a metade do pneu dele, para. Aí parou. Agora. Aí aqui vai finalizar. Neutro. Uhum. Neutro. Freio de mão. Freio de mão. Desligar o carro. Essa é a baliza. Acheu difícil? Eu achei tenso, mas eu acho mais fácil do que as aulas de rua. É? É, porque aqui você tem que preocupar só com você, vamos colocar assim, né? Óbvio que na rua mesmo, no dia a dia, você vai ter que ver outros carros, mas aqui eu acho mais tranquilo. Mais tranquilo. É, porque depende muito mais de mim do que dos outros. É. É isso aí, pessoal. Então, primeira aulinha de baliza da Malu aí. Se quiser olhar para a cama aí, só tirar da cabeça. Vou olhar. Primeira aula de baliza, né? Acho que tá legal, né? Tá, é tipo, a primeira aula é muito detalhinho para ela ainda gravar, né? Então, acaba ficando ali, tipo, ela achando que, nossa, é difícil. É. Mas a hora que der duas, três aulas de baliza, ela já vai estar fazendo isso aqui tranquila. Sim, eu acho que também assistiu seus vídeos de baliza. Você assistiu, né? Assistir, ajuda muito a ter essa noção e tudo. Algumas coisas, assim, eu já sabia, né? Mas o negócio mesmo é gravar o passo a passo. É. Deixa eu mandar um salve aqui para... Vamos ver, que eu anotei o nome aqui. Do Alex Marques, lá do Pernambuco. Diz que assiste os vídeos todo dia. Ai, muito bom. E ele pediu lá para mandar um salve para ele. Então, um abraço aí para o Alex Marques, lá do Pernambuco, galera. Sim. Tamo junto e até a próxima aula da Maluia. Até a próxima aula. Tchau.